A gritaria é tão grande que ele... Porra, velho. O cara não erra... Eita. O cara não acerta nem a tabela, nem o aro. Desandou, né? A MB é depois da CMD3, senhores. A MB é depois da CMD3. Então, vocês aguardem aí com paciência. Esse tiro na gamete, por exemplo, já não rolaria, né? Não, os 4 kills do Phelps, velho. E aí, eu acho que tem uma regra que o Phelps, ele deve cazar, tá ligado? Se você fez 4 kills e ainda tem bastante vivo, você tem que procurar o Ace, velho. É que, na real, quando você mata o quarto, quando você mata o quarto, parece que o 7... Ó, ó. E deu, e deu, tá aí, ó.